Chegou a hora de entrar em campo, a partir de agora a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço neste vídeo especial aqui para a Boc News TV. Um pouco do que a gente vai falar com mais profundidade nesta sexta-feira no Esporte em Destaque a partir das 11h30 da manhã. A vergonhosa atuação do Santos contra o Corinthians pela Copa do Brasil na noite desta quarta-feira em Itaquera. Resultado que praticamente define um 4x0 para o Santos se classificar para vencer por 5x0. E não tem Pelé, Giovani e Neymar em campo. Há os jogadores que estão aí hoje, o treinador que está aí hoje, então não acredito muito não. A não ser que um milagre ocorra, que o Corinthians vá com sub-11, que o Corinthians tenha três expulsos no primeiro tempo. Aí pode acontecer, o futebol tem tudo isso, né? Sempre a arte do imponderável, mas dentro de uma normalidade não vai acontecer. O que pode acontecer é o Santos tomar outra paulada no sábado, e aí a vida do Fabian Bustos, o treinador, ser encaminhada para outro lugar que não a Vila Belmiro. Por quê? Porque é uma prática antiga do futebol que quando o clube está em crise, você não vai mandar 13, 14, 15 jogadores embora. Você demite o técnico. É assim que a coisa acontece. Ainda mais quando o técnico vem numa entrevista coletiva pós-jogo e fala o que eu posso falar, o que você pode falar aí, mas que ele jamais poderia ter dito, ele diz que o time trotou em campo. Ele tem razão. O time andou em campo. O Corinthians nem fez força para fazer os gols. Só que uma coisa, como eu disse, somos nós falarmos. Outra coisa é o comandante máximo da equipe ir a público e descascar os seus jogadores dizendo que eles trotaram em campo. E ficar dizendo que teve vergonha, que foi a pior atuação da vida dele, como treinador e como jogador. Se ele pudesse, tinha substituído no intervalo nove jogadores, menos o João Paulo e o Marcos Leonardo. Fico imaginando como isso soa aos ouvidos e na mente e nos corações do Bauerman, do Lucas Pires, do Zanocelo, dos outros jogadores que estavam em campo, do Júlio, que foi muito mal também, mas quem escalou foi o Bustos. Então, assim, a coletiva do Bustos foi pior. Não vou dizer que foi pior, mas foi tão ruim quanto o jogo. Aliás, vira e mexe ele faz isso. E ele conseguiu ver também erros de arbitragem. Diz que foi falta no Batistão lá no começo da jogada. Ok, mas até a gente já comentou sobre isso. A falta aconteceu lá no começo da jogada, se é que aconteceu. Mas teve depois todo um andamento, né? A bola pela lateral, o cruzamento que aconteceu sem ninguém chegar para marcar. Dentro da área, ninguém cortando. Aconteceu pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Depois bola na área, gol de cabeça. Depois, no segundo tempo, o Santos já com um a menos. A mesma coisa, a bola para a área. Seu Felipe e Jonathan com o pé mole, mole, não cortou. E ficou barato. Ficou barato. O Santos tomou de 4 a 0 e ficou barato. Porque se o Corinthians é o Palmeiras, o Santos tinha tomado uns 7 e 8. Se fosse o Barcelona, como eu disse no vídeo do Canal 10 pós-jogo, tinha sido uns 13. Porque o Santos realmente, como disse o Bustos corretamente, trotou em campo, andou. Não sentiu a vibração de um jogo decisivo por Copa do Brasil, como foi o jogo desta quarta-feira. E os times se enfrentam novamente no sábado. Tem que rezar para o técnico do Corinthians meter o time alternativo, porque ele pega o Boca na terça. E se empatar, tem que dar graças a Deus. Porque o Santos está jogando mal faz tempo. Ganhou do Juventude, porque o Juventude era a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Tinha um a menos, teve um expulso. Porque os outros jogos, o Santos só empata em casa. Perde fora. De vez em quando, quando joga super bem, ainda arranca um pontinho fora também. Como foi contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense. Mas é pouco. A média técnica do Santos hoje está muito abaixo. Tem jogador que não rende. Tem esquema que não funciona. E tem um treinador que, ao meu ver, está completamente perdido. Junto com a direção do clube e a gerência de futebol. Que chamou a atenção dos jogadores no vestiário. Será que vai bastar? Vai resolver para sábado? Não sei. O que eu sei é que lá atrás, quando eu disse que esta sequência era terrível. E era a sequência derruba treinador. Muitos me questionaram, dizendo que eu estava torcendo para a queda do Bustos. Eu não torço para a queda do treinador do Santos. Eu espero que o Santos ganhe do Corinthians no sábado de 1 a 0. apresentando um bom futebol. E faça a mesma coisa semana que vem na Copa Sul-Americana. E depois contra o Flamengo. E ele recupere o time na temporada. Só que eu tenho dúvida se isso vai acontecer. E quando eu disse que essa sequência era a sequência derruba treinador. Não era porque eu estava torcendo por isso. Era porque o cenário se mostrava preocupante. E infelizmente alguns não entenderam o que a gente falou naquela oportunidade. Então, vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas. Eu acho que o futuro do Fabian Bustos no Santos corre risco. Aí a outra pergunta que fica. Trazer quem? Eu começo a pensar num nome. Que eu vou falar no momento certo. Começo a pensar num nome. Não sei se é o ideal. Mas, pior do que a atual situação do Santos. Não sei se esse cidadão apresentaria algo pior do que o Bustos está apresentando. Enfim. Vamos aguardar. Então, reforçando meus amigos do Boc News. Nesta sexta-feira estaremos de volta aí no estúdio. 11h30 da manhã. Pra falar mais. Infelizmente de Santos e Corinthians. De quarta-feira. E também do que vai acontecer no sábado. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal.